Não, o jogo contra o Cruzeiro, que o Inter tava pra... Se o Cruzeiro ganhasse o Inter, o Inter caía. Muita gente do Inter me ligou. Olha o jogo. Eu não entrei na área. Eu não entrei na área. Teve uma jogada que foi um escanteio e a gente tava pressionando muito, sabe? Aí a gente sente o jogo, né? Nós estamos perto de fazer um gol. Nós estamos perto de fazer um gol. Cara, eu bati um escanteio no céu, cara. Eu bati um escanteio assim, ó. A bola viajou muito, muito. E tu que cobrou. Sim, eu bati um escanteio. E eu não bato daquela maneira. A bola foi na mão do Danilo, sabe? E tu, ufa, pega Danilo. Não, não. É algo que vem agora. E aí, tipo assim, quando eu bati, foi do lado do nosso banco. Cara, o Mano Menezes me xingava. Ele me xingou um monte, porque eu acho que ele percebeu, né? Nego velho da bola, ele me xingava do jeito. Fala, pô, calma, cara. Pra fora, Robinho!